Um homem foi detido suspeito de praticar crimes ambientais. Juan Todescate traz mais detalhes dessa situação pra gente. Conta aí, Juan. Nós estamos na divisão de investigações criminais porque a Polícia Civil está investigando um caso de crime ambiental registrado no bairro Rio Bonito, aqui em Joinville. Eu vou conversar agora com o doutor Larri, que tem mais informações sobre esse caso. Doutor, o que aconteceu exatamente naquele local? Isso, sexta-feira, a divisão de investigação criminal aqui de Joinville, juntamente com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, aqui também desse mesmo município, a gente deflagrou uma operação que visava por algumas possíveis práticas de crimes ambientais na localidade do bairro Rio Bonito, aqui em Joinville. Essa denúncia chegou a partir da Secretaria de Meio Ambiente do município? Isso, exatamente. Aí no local a gente verificou algumas situações de possíveis crimes ambientais, alguns consumados, outros em flagrante ainda. A gente conduziu um dos suspeitos até essa unidade policial, lavramos um tempo circunstanciado e ao mesmo tempo instauramos um inquérito pra apurar outros possíveis crimes ambientais. O local também teve a presença do Instituto Geral de Peris pra constatação realmente dos eventuais infrações penais ali no local. Pra gente entender, ele estava fazendo uma espécie de um corte no morro, uma região que não poderia fazer aquele tipo de obra? Isso, a princípio, pelo que os fiscais da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente atestaram no local, a área seria uma área de preservação permanente e sujeito a licenças ambientais pra qualquer tipo de intervenção, né? E no local foi feito intervenções como o corte do morro, terraplanagem, alheio de qualquer licença e autorização do município. O inquérito continua agora? Como é que segue esse processo? Isso, o inquérito foi instaurado sexta-feira agora, né? E a gente tem 30 dias pra concluir e remeter ao Poder Judiciário. Trabalho de investigação, então, que tá sendo feito agora pela Divisão de Investigações Criminais aqui de Joinville, desse crime ambiental que ocorreu no bairro Rio Bonito. A denúncia chegou a partir da Secretaria de Meio Ambiente do município e agora cabe à Polícia Civil investigar e conduzir esse inquérito pra apurar o que realmente aconteceu.